Leve tecido. Ele vai passar agora no quarto agora. Cara do masu. Agora ele passa. Olha, fechou. Deixa não é passar não. Fechou, bateu. Bateu não. Bateu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Liga, liga. Liga, liga, liga O caminhão ali, o caminhão subindo na pista Virou, saiu um bagulho, saiu de mim Liga, 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 por favor Mas tinha matado no motoqueiro Se livrou o motorista O caminhão que saiu aqui pra fora Chega Espera aí Glória a Deus Espera aí Esse aqui saiu pra fora Olha o unho Branco Vai dar um problema Espera aí O único momento que é nóis desses caras da moto Machucados O cara ficou parado O cara ficou parado O cara ficou parado Encostou Encostou Estão brigando eles dois Estão brigando eles dois Estou só lá na frente, todos dois Vai dar pala Olha o cara da Federal O cara da Federal